Sabe quem tá chegando em Piracicaba com uma loja completa? A Avenida! São mais de 100 lojas no Brasil. Tudo em até 8 vezes sem entrada no cartão Avenida Clube Mais. Regata sublimada, apenas R$ 7,90. Calça jeans masculina de R$ 39,90 por R$ 19,90. Sapatilhas, apenas R$ 19,90. Tênis Avenida, apenas R$ 39,90. Inauguração 3 de julho no Shopping Piracicaba. Conheça a Avenida em Piracicaba. Avenida, tudo a ver com a sua vida. A Avenida em Piracicaba.